Fala pessoal, Renan da BNP Seguro, tudo certo? Como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos contar a história agora de um cliente nosso que fraudou um sinistro, cortou seus dedos fora para ganhar indenização e mesmo com isso ele não vai ser presidente do Brasil e nem se candidatar a ser presidente. Esse sim, tentou fraudar, teve negativa no sinistro e além de perder os dedos, perdeu o direito da indenização. O que aconteceu? Um tempo atrás, o cara entrou em contato com a gente, interior da Bahia, para fazer uma contação de seguro de vida, ele queria fazer um seguro de vida. Não sei se você sabe, mas todos os seguros de vida também tem a parte de invalidez parcial ou total por algum tipo de sinistro, por um acidente. E aconteceu que, posterior a um tempo, esse cliente abriu um sinistro direto com a seguradora. A gente não sabia do caso, ele abriu um sinistro direto com a seguradora e tinha cortado os dedos, cortado bem em ângulo, assim. E com isso, todos os processos, ligamos para ele, estava bem, pedimos o que aconteceu, ele estava trabalhando, pegou numa serra, coisa super normal, super tranquila. Acontece sim sinistros assim. E a invalidez permanente ou total por sinistro, por acidente, paga. Tipo assim, se você tem uma pólice de 200 mil, paga uma porcentagem, 25, 30%, dependendo dos dedos, dependendo do trabalho, dependendo do que faça. E até então, tudo certo, confiando no cliente, tudo o que aconteceu, ajudamos no processo de sinistro. E esse sinistro entrou em sindicância, entrou em uma investigação. Até então, estava correndo tudo certinho, tudo ok, cientes do que aconteceu, confiávamos no cliente, tudo certo. Porém, o investigador, quando chegou, o investigador, vou botar aqui o nome de uma seguradora fictícia, não vou falar o nome, mas vou falar aqui a seguradora da Claro, né? Entrou em contato com a gente e pediu sobre esse cliente, o que aconteceu, como ele contratou o seguro e tal. Esse cliente, ele tinha contratado mais de 10 apólices de seguros de 200 mil reais cada. E essas apólices pagavam em torno de 50% na parte de invalidez parcial por acidente. Então, em torno de um milhão ele iria faturar, cortando o seu dedo. Até então, estava tudo certo. Porém, o dia que esse investigador chegou no hospital para pedir o prontuário, estava tudo certo para indenizar todas as seguradoras, tudo certinho, nós não sabíamos do caso, né? Então, estávamos cuidando só da nossa seguradora, outros corretores cuidando de outras. Descobriu-se, por conta da tenente do hospital, falou, nossa, que estranho. Você já é o décimo investigador que vem aqui. E aí, abriu-se uma sindicância entre as seguradoras, né? Informando entre todas as seguradoras o que estava acontecendo. E aí, foram a fundo, conversaram com corretores, conversaram com a pessoa, descobriram que o cara estava passando por dificuldades financeiras, estava com muitas dívidas. Tinha aí um probleminha aí na cabeça, que não é todo mundo em sua consciência que faz isso. Cortou de propósito os dedos, em ângulo, cortou em ângulo os dedos, cortou de propósito. E a seguradora só descobriu porque aquele atendente falou, nossa, que estranho. Você já é o décimo que chegou aqui. O cara da sindicância que estava fazendo a nossa pólice, né? Imagina todos os outros corretores. Todas as seguradoras entenderam o caso, iam pagar. Porém, a moça falou, nossa, você já é o décimo chegando aqui. E aí, abriu esse alerta, foram investigar, pressionaram o cara. E o cara falou que sim, ele estava com muitas dívidas, estava passando por um momento ruim de depressão. Imaginou que conseguiria dar a volta fazendo isso. Mas, infelizmente, além de perder os dedos, perdeu as apólice, perdeu a indenização. E agora está tomando um processo de fraude. Pessoal, antes de pensar em fazer qualquer mínima fraudezinha, qualquer mínima fraudezinha, pensa nas consequências de tomar um processo por fraude, poder ser preso, perder as indenizações. E eu não estou falando nesse tipo de fraude aqui, cara, uma fraude de um milhão. Eu estou falando no solicitar um guincho para uma coisa que tu não precisa. Abrir um sinistro de terceiros que não aconteceu contigo. Sabe? Quebrar um parabrido de propósito para trocar. Tem muito, acontece muito. A gente vê muito. Pensa bem antes, pessoal. Pensa bem para que não haja algum problema. Tá bom? Entre em contato com a BNP. Solicite uma cotação. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.